Música 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 Estou feliz de estar conhecendo Porque eu vim jogar aqui na época da Inter de Limena Eu conheci só Por fora Naquela época eu já sabia que era bom Música 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 Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Que isso, hein? Caramba. Estão bem agora, hein? A caixa está pra dar um monte. Que isso, hein? Ah, chegou o primeiro escolhe? Ô, Thiago Santos está onde, ô, Tico? Thiago está onde? Não, mano, vou ficar de canto, hein? Ô, mano, para de me filmar, mano. Feliz ano, oi para todo mundo aí. Tamo junto. Ô, para de me filmar, parceiro. Moleque, que aí, mano? Valeu, meu irmão, Matheus. Foi igualmente, mamão. Vamos juntos, gente. Boa. 34, Tonhão. E 35, Ken. E a nossa também tem de bom, mano. Você é só de vitória. E aí, oi? Olha, oi. E aí, oi? Oi? É, oi. Oi? o Chico, primeiro bando, já, caralho. Que que é isso? Onde ele tá? Vamos lá trocar então? Deixa eu ir lá trocar rapidinho. Quero ver se tem um lugar bom pra mim nesse vestiário aí. Vamos lá rapaziada, é nóis, tamo junto. Feijão! Feliz amor. Feliz amor. Feliz amor, tudo de bom viu? Tamo aí. Feijão. O que é isso? Que legal. No número 13? Campeão! Campeão! E aí, Gatinho? É aqui mesmo? Aqui, pô, onde você vai? Aqui, rapaz? Não, você foi complementar os caras? Casanópolis? Casanópolis novo, hein? E aí, Montreão? Vamos lá! Davante, Palmeiras sempre! Que isso, hein? Casanópolis! Quero ver se vai dar moral pro pai, só quero ver! Que isso? E aí? Tico! Beleza? Pra nós todos! Beleza? A gente vai secar! Tapa da sorte! Tá no meu cabeceiro! Ele já é novo! Pra nós fomos! Muita paz! Beleza? Olha ele aí! Vitão! E aí? Tá bem? Seja bem-vindo à sua casa! É isso! Não sai mais daqui! Você tem esse cabelo de boa! Tá bom, velho! Tá legal! Tá legal! Tá legal! Tá legal! Tá legal! Tá legal! Deixa eu te abençoe! Fala aí! Beleza? Deus abençoe! Ei, meu irmão! Como é que foi lá? Tá legal? Você tá tirando foto com o homem do sal, meu! Beleza? Tudo certo? Eu vou te agradecer! Tá em Europa! Não dá aí!